Deus me deu esse dom pra usar com sabedoria Eu não canto apologia, só a verdade do meu dia a dia O pobre vem do trampo cansado de madrugada Ele é enquadrado na porta da sua casa Levanta as mãos pro alto, leva um tapa na cara E se abrir a boca, é quebrado na porrada Os policia deu uma falha, caíram na risada O pobre trabalhado que apanha de cabeça baixa Didi estão de farda, de rolê com a viatura A noite estão de moto, um armado na garupa Virou o terror das ruas, matando inocentes Na porta dos comércios, miri descarrega o pente De outra forma é transmitido, jogado no jornal Coloca a culpa em bandida, coberta policial Cada um no seu lugar, mas vocês fizeram guerra Matando os inocentes, moradores de favela São Paulo pede paz, não aguentamos mais isso Qual será a próxima mãe que vai chorar pelo seu filho A guerra foi lançada, checkmate no xadrez Vai percutir a mesma cena ocorrida em 2006 Para sua segurança, moradores fiquem em casa Em dias de guerra, em noites de batalha O Coringa vai sorrir, a granada explodir O palhaço tira onda Nessa guerra sem fim E o bagulho ficou louco Depois que os canaem passaram Foi troca de tiro pra todo lado Entre o certo e o errado E na vida do crime não é brincadeira Deve saber viver, tá programado e decidido Pra matar ou pra morrer Me ver sem temer a morte É o nosso proceder Cada que se escuta muito sangue vai escorrer E hoje eu me ajoelho e não consigo entender Meu Deus, o porquê e o praquê São Paulo pede paz para todas as favelas Nós inocentes, somos alvos dessa guerra Muito sangue derramado, muita lágrimas e dor Muda a mente dos bernal Transforma em ódio o seu amor São Paulo pede paz para todas as favelas Nós inocentes, somos alvos dessa guerra Muito sangue derramado, muita lágrimas e dor Muda a mente dos bernal Transforma em ódio o seu amor Escuta o p*** e veja a cena Um homem caído ao chão Muito sangue derramado, uma mãe pede perdão Tratado e rejeitado, humilhado como animais Se com arma de fogo faz a violência irmão Entre polícia e ladrão, é que luta pela paz Meu Deus, proteja a gente nessa arena de batalha Não deixe o mal vencer nossa quebrada E que Deus proteja a gente nessa arena de batalha Não deixe o mal vencer nossa quebrada São Paulo pede paz para todas as favelas Nós inocentes, somos alvos dessa guerra Muito sangue derramado, muita lágrimas e dor Muda a mente dos bernal Transforma em ódio o seu amor São Paulo pede paz para todas as favelas Nós inocentes, somos alvos dessa guerra Muito sangue derramado, muita lágrimas e dor Muda a mente dos bernal Transforma em ódio o seu amor Transforma em ódio o seu amor DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Deus me deu esse dom Pra usar com sabedoria Eu não canto apologia Só a verdade do meu dia a dia O pobre vem Deus me deu esse dom